Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Vai sacudindo, chacoalhando o assanhado Só caprichando o balanço da vaneira Viva o fandango, eu quero dança vaneira A noite inteira ninguém vai me segurar Vai sacudindo, só caprichando o balanço Médio gaitaço, quero ver o povo dançar Viva o fandango, eu quero dança vaneira A noite inteira ninguém vai me segurar Vai sacudindo, só caprichando o balanço Médio gaitaço, quero ver o povo dançar Viva o fandango, eu quero dançar vaneira A noite inteira ninguém vai me segurar Vai sacudindo, só caprichando o balanço Médio gaitaço, quero ver o povo dançar Viva o fandango, eu quero dançar vaneira A noite inteira ninguém vai me segurar A noite inteira ninguém vai me segurar Vai sacudindo, só caprichando o balanço Médio, netaço, quero ver o povo dançar Ó gaiteiro, tu te atracando um gaitaça Que a pionada já se espalha no salão O fandango tá aqui, tá pegando fogo Baile no povo, deu saudade do rincão O fandango tá aqui, tá pegando fogo Baile no povo, deu saudade do rincão Vem pro fandango, eu quero dançar a maneira A noite inteira ninguém vai me segurar Vai sacudindo, só caprichando o balanço Médio, netaço, quero ver o povo dançar Vem pro fandango, eu quero dançar a maneira A noite inteira ninguém vai me segurar Vai sacudindo, só caprichando o balanço Médio, netaço, quero ver o povo dançar Legenda Adriana Zanotto